Fala rapaziada, cachorro1337 aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, meu nome é Rian. Assim como em setembro eu fiz um vídeo mostrando os melhores drops de agosto, agora em outubro estou postando pra vocês um vídeo que mostra os melhores drops gravados, clipados, captados, que ocorreram no mês de setembro. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora passar vontade. Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.NET e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês eu não irei sortear uma, nem duas skins. Eu irei sortear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK, um kit Case Hardware. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de dois mil reais, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.NET, cupom que te dará 35% de bônus. E, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do Kit Case Hardware, ou seja, de três skins extremamente lindas. E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que está aí na descrição. Não perca tempo, CSGO.NET é o melhor site para você abrir caixas em Airskins. E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Oooo! NO FUCKING WAY! There's no way! Uh! What the fuck? Grymx3 Grymx3 Grymx4 Grymx3 Grymx4 Grymx3 O o o o o o o o né O que é isso? O que é isso? O que é isso? ANOTHER NICE! HAHAHAHA! É isso? Não, mas parece bem. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não! Não! Oh meu Deus! Vais vocês! Vais vocês, m******as! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! MDR! Eu vou! Eu vou! Não! 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 eu lembro de eu lembro de eu lutar contra navi também O que? O que? Como é que você acha? Não é, não é Isso tudo bem, mas é suficiente para mim que tem um... Oh meu Deus, o que é? AHAHAHA 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 Ah! Não você tem isso, não. Você tem essadtura de 내가. Você tem que cometer feria e confinção! M έratese. Só isso! Oh, a彩 heart Conservador seria lá! Oh, a sarva leite vem aí! A SociIDAD!!! Ai, não mark! É um rumi! É um rumi-dobler! Olha, Asten e se tá alca a lâmp... EEEE, KOPEN! Fui, vitto! Fui, Kishol! É... 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 Tira quando me tenho que ir a clases! Lágo lá vez, bro! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! There we go! Fuck you, Alpha! Ho-ho-ho! Look at that pretty motherfucker right there! They fall with skin every damn time, bitch! To be on... O-ho-ho! O-ho... O-ho-ho! NOSH, CARIIIIC! O-ho! 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 Meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que você está ganhando? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Que duzem não Vá chaina o que? Oh meu Deus! Nono! O que? Oh my Deus! What the? Shut the fuck up! No fucking way! O que? Ah, eles podem ser um caça, mas que ele é um... E é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui no canal Puxo 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 9 horas E se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você, mano Se inscreve aí É nóis Valeu Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Puxo 1337 Fá Eu e eu vou ficando por aqui